A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 15 que diz assim Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela ao menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia Assim não verei morrer o menino E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou-o do céu a H e lhe disse Que tens H, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Nós vamos observar que logo após acabar a provisão, logo após acabar a água do odre, a H se desespera A H se desespera tanto a ponto dela se afastar do menino, a ponto dela se afastar do filho para não ver o filho morrer Quantas vezes, aleluia, nós olhamos para a nossa situação, ela é tão adversa, ela é tão contrária Que nós dizemos, Senhor, eu não quero nem ver isso morrer Senhor, eu nem quero ver esse casamento indo por água abaixo Senhor, eu nem quero ver esses filhos se perdendo Senhor, eu nem quero ver esse ministério, Senhor, sendo frustrado E Deus está dizendo para você, para que tanto desespero se eu cuido de tudo Para que tanto desespero se eu estou no controle de todas as coisas Ou você já esqueceu das palavras que eu lancei sobre a sua vida Ou você esqueceu, aleluia, que eu falei que cuidaria de você Havia uma palavra, aleluia, sobre a vida de Ismael Deus já havia, o anjo do Senhor já havia falado para H Que ele cuidaria do menino E Deus está dizendo para você, eu já falei com você que eu vou cuidar desse projeto Eu já falei para você que esse negócio já está resolvido Por que tanto desespero? Por que tanto medo de perder? Às vezes, irmãos, nós olhamos a provisão ali acabando E às vezes não olhamos para o nosso redor para ver o que está acontecendo Porque se você observar aqui, a água do odre havia acabado Porém, a Bíblia nos diz que Deus abre os olhos de H Para que ela enxergue um poço diante dela O que a gente entende aqui? Deus não colocou um poço na frente de H Deus não fez com que o poço aparecesse na frente dela Ou Deus não levou ela por outro caminho que tinha um poço Mas diante dos olhos dela estava um poço Mas ela não estava conseguindo enxergar por causa do desespero Declare comigo, o desespero não vai me cegar nessa situação O desespero não vai me cegar nessa situação Eu vou te falar uma coisa O desespero cega O desespero faz com que você não veja Aleluia, a provisão de Deus Às vezes, irmãos, a provisão de Deus está diante dos nossos olhos Às vezes a bênção de Deus, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida Está diante de nós, mas nós olhamos com o olhar Aleluia, de medo, de incerteza diante do nosso cenário E pensamos, meu Deus, não tem mais jeito E pensamos, Deus não vai poder resolver E Deus está dizendo, quem te falou que eu sou limitada a um odre? Rabasto e decanta Você vai observar aqui que havia um odre, aleluia E ela estava limitada E limitando Deus também Como se o menino fosse morrer Diante daquela situação Só que o Deus de Abraão Que havia visitado a ela E havia dito, aleluia Que faria do menino um grande povo Quando ele ainda estava no ventre Porque até o nome de Ismael Foi o anjo do Senhor quem revelou Aleluia Por mais que ele fosse o filho da desobediência Mas como ele era descendente de Abraão Deus tinha um cuidado Porque Abraão era amigo de Deus, irmãos Então tudo que pertencia a Abraão Quem tem intimidade é assim Tudo que pertencia a Abraão Deus estava ali, ó, cuidando Só que diante do desespero Aleluia, de ver a água do odre acabar De ver a humilhação que a garra Havia acabado de passar Porque ela saiu realmente da casa do seu Senhor humilhada Ela pensa, acabou Ela pensa, o menino vai perecer E quantos entraram aqui pensando Pra mim a situação não tem mais jeito Pra este casamento, pra esta família Não tem a possibilidade Aleluia Mais de ter milagre Deus está dizendo pra você Desde quando, minha filha É o cenário que dá a última palavra Arabastuide, canta Desde quando é o odre vazio Que dá a última palavra Aleluia Diante dos olhos de H Tinha um poço E o Senhor manda eu te dizer Que ele está abrindo os teus olhos Para que você possa contemplar Diante dos teus olhos Muitas coisas que você não está vendo Existem pessoas que estão me ouvindo agora Que tem coisas que você não está vendo Aleluia Por causa do desespero Existem portas que você não está conseguindo Realmente ver Deus abrindo Porque você está desesperado Ou desesperada diante dela E você pensa, não tem mais jeito Quantas pessoas aqui Já se desesperaram em vão Quantas pessoas Quantas vezes nós, irmãos Olhamos pro cenário E nos amedrontamos E pensamos, meu Deus E agora E Deus está ali logo Com a providência Com a provisão Diante dos nossos olhos E às vezes a gente se pergunta Meu Deus Por que eu me preocupei com isso? Eu me preocupei com isso à toa Quantas pessoas que estão me ouvindo agora Tiveram preocupações Excesso de preocupações à toa Depois Deus resolveu tudo E você pode ver o agir de Deus E você se envergonhou E você disse Deus me perdoe Me perdoe, Senhor Porque verdadeiramente O Senhor cuida dos teus Me perdoe Porque eu duvidei Porque às vezes, irmãos A gente duvida do poder de Deus Eu vou lhe falar uma coisa Da parte de Deus aqui A preocupação Ela paralisa a fé Quando a gente começa A se preocupar demais É porque a gente Aleluia Tirou aquele negócio Das mãos de Deus Tirou aquela causa Das mãos de Deus Arrabaste E o Senhor está dizendo Entregue nas minhas mãos E deixe-o trabalhar Entregue nas minhas mãos E deixe-o fazer Porque Deus quer fazer Algo novo na sua história Declare comigo Eu vou entregar Nas mãos de Deus E é Ele Quem vai resolver Essa causa Por mim Aleluia Eu vou entregar Nas mãos de Deus Oh glória E é Ele Quem vai resolver Essa causa Por mim Essa causa aí Não será resolvida Por homem Diz o Senhor Será resolvida Por Deus Porque é Deus Quem vai fazer Aleluia Só Deus Poderia visitar A Gá Naquele desespero Que ela estava O Senhor O Senhor O Senhor disse Eu ouvi a voz Do menino Rabais Rabadarastu Porque Deus Havia feito Uma promessa Aleluia Com aquele menino Deus havia falado Havia dito E quando Deus fala Ele vela sobre a palavra Dele para cumprir Apesar de Ismael Não ser o filho Da obediência E sim Isaac Mas por Ismael Ser descendente De Abraão Abraão era amigo De Deus Deus não quis O desprezar E Deus está dizendo Para você Aleluia Minha filha Tudo que eu lhe falei Eu vou cumprir Tudo que eu disse A você Eu vou fazer Pessoas aqui Estão desesperadas Pensando que algumas coisas Vão morrer na vida Vão perecer Que você não vai aguentar Aleluia Que você vai perder E Deus está dizendo Eu não já te falei Que você não vai perder Eu não já te falei Que eu já te dei vitória Sobre este negócio Eu não já te falei Que essa causa Foi resolvida Irmãos Às vezes Nós perecemos Por quê? Por causa da preocupação A preocupação E a preocupação Vai paralisando A nossa fé A gente começa A ter a fé paralisada De uma forma Que a gente não entende Irmãos É Quantas pessoas aqui Começaram a se preocupar Tanto, mas tanto Em excesso Que a sua fé Foi parecendo Que estava indo Por água abaixo E você disse Meu Deus Eu já não consigo mais Crer como eu queria Já não consigo mais Orar como eu orava Já não consigo mais Jejuar como eu jejuava Sabe por quê? Porque você está Com excesso de preocupação O Senhor está dizendo Não se preocupe com nada Eu tenho cuidado De tudo O cuidado O controle Aleluia Ele está nas mãos De Deus Você tem que entender Que não te cabe fazer nada Somente confiar Para nós Servos do Senhor Nos cabe confiar Você sabe quem é Que anda preocupado Com o que vai comer Com o que vai vestir Com o que vai fazer São aqueles que não servem ao Senhor São aqueles que realmente Não tem Jesus no coração São aqueles que verdadeiramente Não tem Jesus na sua vida Porque aqueles que andam com Jesus Sabe que ele vai providenciar Porque a palavra do Senhor Nos diz Que nunca havia um justo Desamparado Nem a sua descendência Medigalpão Chega o tempo em que Deus Vai trazer a provisão A resposta A providência E não vai deixar você perecer Deus não deixou Ismael perecer Morrer de sede Mas havia Eu quero que você entenda isso Havia diante deles Um poço Porém o desespero De agar Não deixou ela enxergar E o Senhor diz assim Para alguém Eu já abri a porta Não deixe o desespero Tomar conta de você A ponto De você duvidar Daquilo que eu já falei Que vou fazer Porque quando eu falo Eu velo sobre a minha palavra Para cumprir Diz o Senhor Deus está abrindo os teus olhos Para que você contemple A provisão A providência Declare comigo Deus hoje está abrindo os meus olhos Para que eu possa contemplar A provisão A providência Deus hoje está abrindo os meus olhos Para que eu possa contemplar A provisão A providência Essa palavra é necessária Tem pessoas aqui Que estão no desespero Que só você e Deus sabem Diante de algumas situações Contrárias mesmo Você chegou a se desesperar E a dizer Meu Deus Não tem mais jeito E Deus me trouxe aqui Para te confirmar Que tem jeito sim Para te falar Que Ele te ouviu Porque Ele te ouviu E Ele viu teu desespero E hoje Ele abre os teus olhos Como Ele abriu os olhos De H Aleluia A gata teve os olhos abertos E ela pôde encher o odre Novamente de água Ela pôde receber uma provisão Que era necessária Porque água irmãos Um deserto é necessário Viu Não era algo Que era um luxo Não Mas era uma necessidade E tem pessoas aqui Que precisam de uma resposta Tem pessoas aqui Que precisam de um direcionamento E não é luxo Não é nada que você está exigindo De Deus colocando Deus na parede Não Você precisa mesmo Você sabe do que Deus está falando E Deus está dizendo Eu conheço a sua necessidade E assim como eu abri os olhos De H para que ela contemplasse Diante dela o poço Eu estou abrindo os teus olhos Para que você contemple Da minha parte Diz o Senhor A grande providência Porque eu já providenciei Porém o desespero Não está deixando você ver Eu já trouxe a provisão Para a tua vida Porém o desespero Está tapando os teus olhos Eu volto a repetir A preocupação paralisa a fé E tenha a fé de pessoas Que estão me ouvindo Que está paralisada Porque você tem se preocupado Em excesso Com situações Que você não pode resolver Situações que fugiram Da sua alçada Se fugiu da sua alçada Meu irmão Se fugiu do seu controle Se fugiu das tuas mãos Deixa nas mãos De quem pode resolver Entrega nas mãos Do Todo Poderoso Tem gente que costuma dizer assim Eu vou deixar de mão Mas você não vai deixar de mão Você vai entregar Nas mãos certas Você vai entregar Nas mãos de Deus Declare comigo Esse problema hoje Eu entrego Nas mãos do meu Deus E ele já resolveu Esse problema hoje Eu entrego Nas mãos do meu Deus E ele já resolveu Tenha essa convicção Saia daqui Com essa certeza Que aquele que te falou Que faria Que aquele que te fez A promessa Ele é fiel E ele já resolveu Tudo por você Não precisa se preocupar Não precisa temer Não precisa ficar ansioso Não precisa ficar ansiosa Deus tem cuidado De tudo Grande é o cuidado De Deus Para contigo Com a tua família E ele está dizendo Para você Eu já te fiz Uma promessa Eu não esqueci Do que eu te falei Mas eu velo Sobre a minha palavra Para cumprir Deus está abrindo Os olhos de pessoas Aqui como ele Abriu os olhos de H É como eu falei Deus não colocou Um poço Diante de H E Deus não pegou H e levou Por outro caminho Que tivesse um poço Não Deus abriu Os olhos dela Para que ela Contemplasse o poço Que estava Aleluia Diante dela Versículo de número 19 Abrindo-lhe Deus Os olhos Viu ela um poço De água E indo a ele Encheu de água O odre E deu De bebê Ao rapaz Então você vai observar Que quando Deus Abre os olhos dela Logo ela pôde Contemplar Ela pôde ver A Bíblia não vai dizer E Deus fez um poço Não E Deus levou ela Por outro caminho Que tinha um poço Não naquele caminho Onde ela estava Tinha um poço Porém ela não estava Conseguindo enxergar Por causa do desespero Não deixe o desespero Te tomar Não deixe o desespero Te cegar Pois o Senhor É com você E ele diz pra você Através da palavra dele Eu já resolvi tudo Tudo que você está Se preocupando aí Em vão Porque eu já resolvi tudo Por você Você crê nessa palavra Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer o Senhor Deus Porque ele já cuidou de tudo E ele já te entregou vitória Coloque seu pedido de oração Nos comentários Que nós vamos estar orando Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Pai, obrigada Obrigada porque o Senhor Já cuidou de tudo Pai Nós podemos não estar vendo Podemos não estar contemplando Mas meu Pai amado Eu tenho certeza de uma coisa O Senhor está trabalhando Pai Naquele momento H estava cega pelo desespero Pai, tira todo o desespero Tira toda a preocupação Do nosso coração Meu Deus amado Que nós não possamos Meu Pai amado Ficar nos inquietando Com o dia de amanhã Porque basta cada dia O seu próprio mal Senhor Ah Deus Tente misericórdia de nós Senhor Tente misericórdia Repreende toda a ansiedade Do nosso coração Repreende toda a dúvida Repreende toda a incerteza Meu Pai Oh Deus Quantas vezes Ficamos desesperados Diante de portas fechadas Quantas vezes Ficamos desesperados Diante de palavras De diagnóstico Pai amado Aleluia De conversas Meu Deus De realmente Aleluia Palavras contrárias Mas eu sei de uma coisa Tu estás no controle Eu sei de uma coisa Tu não perdeste o controle Libiaço Decanta E o Senhor tem cuidado Grande é o teu cuidado Obrigada Jesus Porque o Senhor está cuidando Cuidando de tudo Pai amado Tudo que a gente não pode fazer O Senhor está fazendo por nós Abre os nossos olhos Para que a gente contemple A tua provisão Que já chegou Eu não estou dizendo Que vai chegar Eu estou dizendo Pela fé que já chegou Porque nós cremos em ti Estamos aqui Porque cremos Que tu és o Todo-Poderoso E que tu tem poder Senhor Para mudar a história Que tu tens poder Para mudar o cenário Que tu tens poder Para a última palavra E a palavra é palavra de vida É palavra Pai amado Aleluia Conforme aquilo Que o Senhor lançou Para nós Pai Não importa o que o cenário diz Mas o que importa É que a tua palavra Se cumpre Porque tu és fiel Deus Obrigada por esta palavra Eu creio na tua fidelidade Nós estamos aqui Porque cremos Que tu és um Deus Que muda a sentença Muda o diagnóstico Muda a história Muda o cenário Muda tudo Pai Nós cremos Na tua mudança Vai curando o teu povo Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Vai fechando a sepultura Vai desfazendo todo o laço do inimigo Que toda armadilha Toda ferramenta Toda arma preparada Toda arma forjada Não venha prevalecer Pai Que haja libertação Que haja cura Mais uma vez Eu te peço E restauração Vai animando Vai levantando Vai erguendo Vai abrindo os olhos Daqueles que não conseguem ver Pai amado Uma luz Pai amado Brilhar para eles Que eles possam saber Que o Senhor tem cuidado de tudo E que a luz vai brilhar E que haverá alegria novamente Para a glória do teu nome Assim como Ismael Não morreu neste deserto O Senhor está dizendo Para alguém Ei o que é teu Não vai morrer Você não vai perecer Diante do deserto O cenário pode ser de morte Mas eu chego Pré da vida A provisão é chegada Diz o Senhor Pai obrigada Por esta palavra Continua conosco Assim eu te peço Te agradeço Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Amém Deus está dizendo Para você Não se preocupe Eu tenho cuidado De tudo Inclusive de você Lance toda a preocupação Declare comigo Eu vou lançar Toda a preocupação Diante do altar do Senhor Ele já resolveu tudo Eu vou lançar Toda a preocupação Diante do altar do Senhor Ele já resolveu tudo Se você crer nessa palavra Declare amém Que Deus te abençoe Declare amém